Eu sou Mamadou Alfa Jallus e aqui na UNILA trabalho desde 2014 e foco principalmente nas minhas pesquisas, além da Trips Fronteira, eu trabalho sobre o Oriente Médio, a África e trabalhando principalmente análise dos conflitos, guerra e processo de integração regionais. Então, principalmente essas duas disciplinas, eu oferto disciplina para uma disciplina que é do mesmo nome focada ao continente africano e uma outra focada ao Oriente Médio e à Ásia Central. A outra linha que eu trabalho é a análise das relações internacionais contemporâneas, que é o tema do meu concurso aqui na UNILA, onde eu faço análise das relações internacionais contemporâneas em grande, pensando transições hegemônicas, polaridade, potência, todas aquelas questões da estrutura do sistema internacional. Então, esses são meus focos de análise. Basicamente, eu posso dizer que a América Latina, África, Oriente Médio, pensando principalmente a integração nas três regiões, mas analisando conflito e guerra na África e no Oriente Médio. Então, professor Mamadu, agora a gente vai discutir nesse episódio do que passa, então, esse fato de que os Estados Unidos anunciaram a saída das tropas americanas do Afeganistão, o interesse da retirada das tropas americanas do Afeganistão. Então, isso vem no ano que se completa 20 anos, após o ataque de 11 de setembro, é uma data redonda, uma data bem simbólica, para essa saída do Afeganistão. Então, por que? A gente fazendo aí um retrocesso, relembrando quais foram as razões dessa invasão ao Afeganistão, primeiramente, professor? Boa tarde. Então, para essa pergunta, tem que lembrar que, depois de 11 de setembro de 2001, havia uma necessidade de dar uma resposta ao próprio povo americano e ao mundo globalizado, do que os Estados Unidos, que os que fizeram esse atentado não ficariam sem a punição. Então, a invasão do Afeganistão era para pegar e eliminar os grupos talibã, incluindo o chefe, que é o Bin Laden. Então, aquela ideia de que era achar, atacar e eliminar, eles vão colocar isso em prática. Então, a invasão era achar o talibã, os membros do Al-Qaeda, onde que eles estivessem no mundo inteiro, começando pelo próprio país, que é o Afeganistão. Então, eu acho que isso leva a esse investimento, não somente no Afeganistão, mas no mundo inteiro vai estar tropas, vai estar na mira da segurança ou das questões de segurança americana. Mas o Afeganistão vai ser invadido e outros países daquela região, como a gente já sabe. Então, eu acho que esse era o contexto. Buscar, responder, dar uma resposta à sociedade, seja interna americana ou à sociedade global. Mostrar, reafirmar a preponderância do poder americano no sistema internacional. Então, professor, a guerra do Afeganistão já chegou ao quarto presidente norte-americano. Então, por que retirar apenas agora as tropas de lá? Por que demorou tanto tempo? Primeiro, é uma questão de Estado. Eu acho que é uma questão... Quando uma coisa, você pode iniciar uma guerra. Para acabar a guerra, não é tão fácil quanto começar a guerra. Então, quando os Estados Unidos declaram guerra ao terror, não esperavam que haveria... Duraria tanto tempo, principalmente, você ter tropas americanas fora daquela região. Então, e todos os governos, quando eles chegam, você tem uma questão... Não é uma questão muito simples de se fazer. Então, quatro governos, eles vão manter as tropas porque não é somente, mesmo depois da eliminação do Bin Laden, não é somente o Talibã ali, mas depois da eliminação do Bin Laden e do enfraquecimento do Talibã. Será que os aliados regionais são securitizados? Será que as próprias tropas americanas que estão ali na região estão securitizadas? Será que a segurança dos Estados Unidos está garantida? A gente vai ver com a eliminação, com o enfraquecimento do Al-Qaeda, a gente vê o surgimento de outros grupos, incluindo o ISIS, por exemplo. Então, você vai ter uma ramificação, uma pulverização de grupos terroristas, a guerra vai continuar. Então, por isso que a retirada não vai ser tão fácil. E o outro elemento é que o Estado, depois da guerra, depois dos primeiros ataques, o Estado vira um caos internamente. Então, como que eles vão chegar lá, deixar aquele caos, isso tornaria a região um campo para a preparação de outros terroristas. Então, se eles saíssem naquele momento, certamente você daria razão ao Talibã. Então, por isso que eu acho que foi bastante difícil. E até agora, eu acredito que a saída, de repente, vai ser muito mais simbólica. Pode ser que toda a força seja retirada, mas há, com certeza, um plano, um segundo plano de manutenção da pacificação ou do controle naquela região. Seja pela presença americana em países vizinhos, seja pela preparação das próprias forças locais e alianças com grupos locais. Então, você vai ter um certo controle. Então, não me parece que haverá um abandono total. E, do ponto de vista político, porque os quatro presidentes, obviamente, não é uma questão muito fácil. A gente sabe que o mandato do presidente dura quatro anos. E sempre os presidentes mal assumem, eles estão pensando na reeleição. Então, são questões chaves e questões delicadas para a opinião pública americana. Mas, também, do ponto de vista da própria posição dos Estados Unidos no sistema internacional, isso era uma questão chave. Porque, a um dado momento, depois da guerra global, terror, os Estados Unidos é vista como se fossem os causadores de problemas. Eles declararam várias guerras, não poderiam iniciar as guerras e sair sem resolver os problemas. Mas, infelizmente, não vai haver totalmente uma pacificação, mas, certamente, há um segundo plano. Eu acho que é isso. Por isso que, agora, Biden, e também você tem, agora, mais... Eu acho que, economicamente, os Estados Unidos precisam mais repensar os gastos em relação à defesa, em relação às tropas espalhadas no mundo inteiro. Então, eu acho que, com a pandemia, você tem várias outras questões que são ligadas, tanto do ponto de vista geopolítico, mas, principalmente, do ponto de vista econômico e do ponto de vista interno. A própria polarização da política americana internamente gera uma necessidade dessa resposta de Biden, que acaba de chegar no poder, para dizer que, olha, a gente está avançando para trabalhar por interesse americano. Então, por mais que seja uma questão que foi negociada pelo presidente Trump, é uma questão do Estado. Então, eu acho que é por isso que, agora, certamente, vai ter saída. E, também, como o Ramon bem lembrou, é simbólico. Depois de duas décadas, eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que, depois de duas décadas, retirar-se nesse momento de pandemia, nesse momento onde você tem o mundo inteiro paralisado, eu acho que também é estratégico. Sei, sim. Professor, historicamente, o senhor poderia falar um pouco sobre qual é a relação entre os Estados Unidos e o Talibã? Estados Unidos e o Talibã. O primeiro ponto tem que lembrar que o Talibã, ele surge durante a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, com a invasão russa no Afeganistão, os Estados Unidos vão se valer bastante da aliança com esses grupos do Talibã para expulsar os russos dentro daquela região. Então, são aliados, são eles que formaram esses Talibãs, mas depois da década de 80, 90, depois do fim da Guerra Fria, obviamente, não tem mais um inimigo a combater naquela região. E os Estados Unidos, no curto período de tempo, de uma suposta unipolaridade entre o fim da Guerra Fria e 11 de setembro, é uma década onde havia uma certa percepção de que os Estados Unidos podiam fazer o que quiser dentro do sistema internacional. Pelo menos, havia uma... Alguns até teóricos vão anunciar o fim da história. Quando eles falam de fim da história, é porque eles estavam achando que agora não. Dizendo que não tem mais rivalidade, pelo menos ideológicas, a uma única potência. Então, o Talibã é uma criação dos próprios Estados Unidos, só que depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos vão precisar desarmar aquele Talibã para que ele não seja um inimigo próximo. Obviamente, ele vai ser um inimigo dos próprios Estados Unidos. Então, isso significa que as relações são históricas, são bastante complexas, mas sempre dentro do sistema internacional. E assim, esses grupos são apoiados, depois que não tem mais utilidade, você tem que dar um jeito de eliminá-los. E essa era a eliminação. Não se esperava certamente um evento tão trágico e tão surpreendente para o mundo como o 11 de setembro. E, infelizmente, isso vai ser um papel do Talibã. E isso vai impactar, eu acho que psicologicamente e moralmente, isso afeta mais os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos vão tentar eliminar qualquer um dos Talibãs que existem nesse mundo. E, por isso, aquela declaração de guerra global ao terror, a gente viu o que deu. Depois de 20 anos, a gente viu o que deu. Resultado, aquelas regiões, hoje o mundo inteiro é quase sobre ameaça de terrorismo. Ninguém está seguro. apesar de todos os investimentos que foram feitos. Porque a mesma estratégia certamente continua sendo feita. No continente africano, a gente vê, por exemplo, para combater um grupo A, você vê as potências se aliarem a um grupo B, que são todos grupos que são supostamente terroristas. Mas isso acaba sempre... Quem paga o preço mais caro é a população, é a sociedade civil. Então, o Talibã, eu diria que é uma criação dos próprios Estados Unidos. Professor, eu queria perguntar por que que esses grupos teocráticos, principalmente esses grupos teocráticos de religião muçulmana, normalmente demonizam os Estados Unidos. qual que é o motivo dos Estados Unidos ser o grande inimigo da grande maioria desses grupos? O Talibã, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico? O porquê que eles elegeram os Estados Unidos como o principal inimigo? Na verdade, não demonizam os Estados Unidos, não elegeram os Estados Unidos, mas é uma guerra de longa duração. é a guerra Oriente-Ocidente. É uma guerra que não começa hoje e que continua. O que muda? E que, a partir de um dado momento, esses grupos... porque tem que se lembrar que essa luta é uma luta que veio com o processo de independência, o processo de descolonização, vários processos históricos com a ocupação ocidental dessas regiões, a maioria desses grupos que são hoje radicais são grupos políticos, são grupos que sempre negaram ou se recusaram recusaram uma submissão ao colonizador e sempre lutaram por seus próprios valores. Então, é nessa luta que acontece, que muda e que, a um dado momento, os Estados Unidos é o líder do mundo ocidental, é o líder do sistema internacional. Então, por isso que os Estados Unidos automaticamente se torna o principal alvo. Só que, do outro lado, também é os Estados Unidos que tem suas forças invadindo esses países e impõe suas normas dentro desses países. Então, esses grupos, eles são, em grande parte, são grupos nacionalistas. Qual é a diferença? É que eles se baseiam, em grande medida, eles usam preceitos religiosos da religião islâmica e nem todos são muçulmanos, mas eles se baseiam, eles justificam suas ações ideologicamente na religião islâmica. Então, por isso que essa luta, na verdade, eu diria que é uma luta que é independente, é uma independência inacabada. O processo de independência e formação do Estado no Oriente Médio que não acabou. E ele não acabou porque você tem sempre essa influência, essa ingerência do Ocidente naquela região. e isso é muito forte. Quando você vê o Estado do Israel hoje, com a criação do Estado do Israel, quando os acordos foram feitos, naquele momento, são acordos secretos entre Inglaterra e França, seis picos. Então, e isso vai definir as fronteiras, vai definir toda a geopolítica, toda a estrutura estatal daquela região. Então, por isso que me parece que não é que eles elegem, mas são porque eles não conseguem chegar no poder, também porque eles têm uma oposição desse Ocidente que pretende lutar e que pretende, que entende que esses grupos não são civilizados ou são contrários aos valores ocidentais. Então, e tem vários exemplos, por exemplo, se você vai ter a redemocratização, por exemplo, quando começa na década de 90, na Algéria, o FIS, o fronte islâmico, vai ganhar as eleições, mas será que eles vão assumir? Eles não vão assumir. No Egito vai ter o mesmo problema. Por quê? Você organiza eleições, mas essas eleições, se alguém que se diz, que tem valores diferenciar daqueles valores, o que não aceita ser influenciado pelos ocidentais, pelos hegemônicos, então, esses não podem vencer as eleições. O FIS nunca assumiu o poder na Algéria, no Egito vai ter a mesma coisa, o Mohamed Moursey ele vai assumir com o apoio dos Estados Unidos, mas logo depois ele vai ser deposto. por quê? Porque entendia-se que ele era muito focado na religião, então, ele era contrário aos interesses, aos valores ocidentais. Então, essa guerra é uma guerra, acho que são as cruzadas que continuam até hoje. É uma questão, são dois impérios, eu costumo dizer, no caso do continente africano, é o império ocidental, cristão ocidental, ortodoxa ou não, e o império árabo-islâmico. São dois impérios que ao longo dos tempos lutam para controlar o sistema internacional. Muito se esquece que quando se fala da colonização a partir do século XV, da dominação do mundo a partir do século XV pelo ocidente, e que esse ocidente tinha se libertado do oriente, tinha se libertado do mundo árabo-islâmico. Então, você tem, até então, os que dominavam o mundo não eram o ocidente. Obviamente, a partir daquele momento se fala do mundo contemporâneo. Então, é como se o que acontece até o século XV é esquecido. Aí, você tem o Nayar Xanda, ele trata dessa questão de uma forma muito mais, mostra que a globalização ela nasce muito antes do século XV. Essas brigas, elas continuam desde então. Então, por isso que eu acho que esses grupos, eles elegem os Estados Unidos porque os Estados Unidos é a principal potência, é a principal liderança ocidental hoje. Professor, por que que os Estados Unidos mantiveram as tropas se o objetivo que era capturar o Osama Bin Laden foi cumprido há mais de uma década? É, o objetivo era capturar o Osama Bin Laden, mas esse é um dos objetivos, era o objetivo imediato, mas o principal objetivo é desestabilizar e desestruturar e acabar com o próprio Talibã, com o próprio terrorismo islâmico para que esse não volte a atacar os Estados Unidos, a ameaçar os interesses dos Estados Unidos. Então, por que mantiveram as tropas? Porque a morte do Bin Laden não significa o fim do Talibã, não significou o fim do Al-Qaeda. Então, e ao contrário, o que vai se perceber é que depois da morte do Bin Laden, contrariamente, se até então você tinha uma região geográfica onde você poderia localizar ou você poderia dizer que olha, aqui é o reduto desse grupo, depois da morte do Bin Laden você tem com vários nomes grupos que se espalham no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio e no continente africano. Você tem o surgimento do ISIS de um lado, você tem os grupos como o Acmin, os grupos africanos ali que são o Acmin, o Boko Haram, não sei lá, o Katiba de Massina, tem vários grupos que surgem no continente africano, obviamente, alguns bem depois, depois de 2011, mas você tem no Afeganistão, você tem a eliminação do Bin Laden, mas você não tem uma garantia, uma segurança do que o Talibã acabou, não, ao contrário, você teve uma deslocação do Talibã em várias regiões e surgimento de outros grupos contestadores também. Então, aí você tem um espiral que, depois de iniciar o conflito, eles não conseguem. Então, vocês percebem que o Estado Unido vai participar para combater o ISIS, o Estado Islâmico, mas também, hoje, eles estão no continente africano combatendo grupos terroristas, então, com seus próprios aliados. E a OTAN é uma das principais aliadas, então, por isso que eu acho que o fim do, a morte do Salman, Bin Laden, não significou necessariamente a pacificação, não significou o fim da ameaça, o fim do terrorismo, que é o objetivo da investida americana naquela região. Por isso que eu acho que eles mantêm. certamente, pergunta que poderia ser feita agora, será que agora, quando eles vão sair, será que acabou esses grupos? Acho que ainda não, mas tem, certamente, há uma possibilidade de preparar outras formas de enfrentamento a não ser uma presença efetiva militar. Hoje, a gente tem, com a tecnologia, tem outras formas de combater sem a presença militar. professor, sempre, o que motiva esses diversos conflitos no Oriente Médio e essa atuação incisiva dos Estados Unidos, em especial, esse caso do Afeganistão que a gente está conversando, é realmente a questão do petróleo? É somente isso que está no bojo dessa disputa? Eu não diria somente a questão do petróleo. O petróleo é importante, mas o petróleo é um dos itens dos interesses geopolíticos. Às vezes, as rotas são mais importantes que o petróleo. Controlar o canal do Suez, controlar rotas comerciais, são muito mais importantes às vezes que ter, que, 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 controlar os poços de petróleo. Até porque o petróleo você pode ter no teu próprio país. Agora, a produção que você gera no teu próprio país, o comércio que você precisa, você precisa das rotas, não tem como. Então, eu não diria somente que o petróleo. Você tem o petróleo, sim, e você tem outros, outros elementos, tanto de natureza materiais, petróleo, outras matérias-primas que precisam, principalmente com a, a atual, com a nova revolução tecnológica que está se anunciando, o que está em curso, você tem outros, outros, outros elementos, outros recursos que precisam sustentar essa nova, essa revolução tecnológica. Mas, também, você tem, além desses, desses recursos, você tem a questão, principalmente, você tem água potada, do que é uma questão chave, a gente está em Foz do Iguaçu, sentada em cima do Acufero Guarani, e, não faz muito tempo, eu recebi uma, uma notícia aqui, mostrando como que, essa, essa água aqui, justificou, o motivou, principalmente, a acusação do que a região tinha terrorista, do que havia uma presença, uma ameaça terrorista na região. então, água potável, uma questão chave, com o aumento do aquecimento global, você tem várias questões que são, que são diferentes do petróleo, acho que o petróleo, hoje, não é, continua sendo um produto importante, mas você tem outras questões muito mais importantes, principalmente, as questões geopolíticas, quem controla as rotas, quem controla o fluxo, domina o mundo, então, esses fluxos, eles precisam ser controlados, por isso que você tem, por exemplo, se você olhar Djibouti, um país muito pequeno, que fica no chifre da África, ali, ao lado da Etiópia, Djibouti, um país muito pequeno, você tem uma base militar americana, francesa, chinesa, então, ali, por quê? Porque dali você tem uma visão, tanto do Índia, quanto do Mediterrâneo, então, tem grandes fluxos comerciais que passam por aquela região ali, então, eu não diria principalmente o petróleo. Professor, a retirada dos soldados americanos, ela pode enfraquecer o governo afegão, principalmente, em relação a grupos como o Talisban e o Estado Islâmico? Certamente pode, dependendo de qual é a dinâmica ou as, como foi essa negociação, com quem foi negociado e quais foram os acordos internos, isso pode afetar diretamente o governo afegão. E isso pode levar a uma instabilidade interna, a uma briga para controlar o poder, a gente sabe que naquele momento de declaração de guerra, o que se buscava evitar e que o Talibã assuma novamente, assuma o poder no Afeganistão e no Paquistão, não somente no Afeganistão, mas qualquer país daquela região do Oriente Médio, do Grande Oriente Médio, pessoas que são tidas como, aliadas a esses grupos, são vistas como como uma ameaça, então eram evitados para que eles assumam o poder. Agora, com a retirada, dependendo da dinâmica da negociação, de como foi esses acordos de negociação e o que vai sobrar ali, pode ser que haja uma instabilidade interna e uma ameaça ao próprio governo afegão. Pode ser que também que haja uma, haja uns convertidos da parte do Talibã e possam reocupar o governo e colaborar. Nada se descarta do ponto de vista geopolítico, porque a gente está numa outra fase, certamente, da briga, do que estava em 2001. Na atualidade, certamente, os Estados Unidos têm outras prioridades a não ser ficar ali apoiando grupos A ou B. Então, eu acho que eles conseguem negociar uma pacificação interna ali, um power sharing, de repente, interno, e manter o país em funcionamento. Se não, caso contrário, pode ser que haja uma desestabilização, uma instabilidade interna muito grande, que também não deixa de ser interessante para quem é grande potência, principalmente para quem produz e vende armas e material bélicos. Então, a instabilidade interna é um grande mercado e movimenta também a economia. E hoje, você tem capacidade, você tem possibilidade de manter os conflitos internos, que eu chamo de conflitos internos mais internacionalizados, e que você mantém sem a presença militar e estrangeira ali dentro, mas você tem apoios estrangeiros aos grupos internos, e você mantém a mesma briga à morda da Guerra Fria, quando era a Guerra Fria. Então, eu acho que a instabilidade pode acontecer, sim. Eu espero que não aconteça, espero que haja uma negociação que possa ter um tipo de acordo de pacificação interna, porque aí você tem, pelo menos socialmente, a população tem uma certa tranquilidade. Professor, com essa possível instabilidade, é possível que outros países da região ali tentem dominar esse território afegão? Os outros países da região, como que eles vão lidar com essa situação agora, se houver uma estabilidade interna no Afeganistão? tentar dominar o país, não sei. Agora, influenciar, sim. Sempre que você tem um país instável, a instabilidade interna, os grupos de interesses internos, eles sempre têm, dentro dessa dinâmica geopolítica, tanto regional quanto internacional, eles vão ter apoios, vão ter interesses que vão se enfrentando. Então, com certeza, você vai ter países vizinhos ao Afeganistão estão muito ligados hoje ao que vai acontecer no Afeganistão, porque isso pode, uma desestabilização, uma instabilidade no Afeganistão pode afetar toda a região ali. Então, não somente esses países vão procurar ter um controle, ou saber o que acontece dentro do Afeganistão, mas também vão estar ligados para que, caso haja instabilidade extrema dentro do Afeganistão, que seus países possam ser preservados, que é muito difícil, porque esses países têm fronteiras muito porosas. Então, uma desestabilização de um país daquela região pode inflamar outras regiões, principalmente no atual momento, onde você tem uma facilidade de circulação, pelo menos, de informação muito rápida e que faz com que as conexões se fazem de uma forma muito mais rápida. Então, eu acredito que os países da região são bem preocupados. Os próprios Estados Unidos, eu não acredito que eles vão sair do Afeganistão, mas, certamente, dos países em volta, eles vão continuar mantendo um certo controle, uma certa presença, uma certa colaboração com aqueles países para tentar controlar o que acontece ali no Afeganistão. Não vão sair somente largar o Afeganistão desse jeito, porque, certamente, a saída vai gerar algum tipo de movimentação política interna. Com certeza, há grupos que somente esperam essa saída para poder se manifestar ou para poder brigar, você vai ter novas alianças internas, novas brigas para controlar o poder e o Estado. E isso vai interessar a região e vai interessar o sistema internacional como um tudo. Inclusive, pode afetar e impactar países que não têm nada a ver com a questão, países como o Brasil, como a gente estava conversando. A gente tem, esses países são nossos clientes de frango, de carne, bovina. Então, o Brasil é um dos países, maiores países que exporta carne halal, que é carne, que é, o halal é uma coisa que é recomendada, que é lícita para o consumo muçulmano. Então, onde você tem todo um ritual de sacrifício dos animais. o Brasil exporta para o Oriente Médio. Em grande parte, Afeganistão, Paquistão fazem parte desse mercado. Então, espero que não haja uma desestabilização, porque a gente tem problemas suficientes para, a gente precisa que a nossa economia volte a crescer para a gente continuar vivendo em paz no nosso Brasil. Professor, aproveitando que você falou de economia, essas guerras, a economia dos Estados Unidos sempre teve muito ligada à indústria bélica. Como que essa retirada dos soldados americanos do Afeganistão pode afetar a economia americana? Eles já estão em crise por conta da pandemia. Essa retirada vai afetar eles economicamente? eu acho que pode ser, pode haver um impacto, mas o impacto eu acho que da saída é um impacto um pouco positivo, porque eu acho que a presença americana naquela região ela custa muito cara, eu acho que a conta está muito pesada para o Estado americano. Então, com a saída, eu acho que eles vão economizar mais que eles vão perder dinheiro. isso não significa que a saída significa o fim do mercado de armas para empresas americanas. Inclusive, essa economia gerada com a retirada dos soldados americanos pode servir para apoiar nesse momento de crise as próprias exportadoras de armas, as próprias empresas americanas que vão com certeza continuar se beneficiando daqueles mercados. E a saída abre uma possibilidade de instabilidade. E quando você tem uma possibilidade de instabilidade, do ponto de vista securitário, a gente não espera para haver. Então, todos aqueles países da região ali, eles vão começar com certeza, certamente, renovar o arsenal armamentista. Isso significa um grande mercado para os Estados Unidos e amigos, colaboradores da OTAN. não acredito que a própria saída afete negativamente a economia americana. Eu acho que, ao contrário, essa saída vai gerar fluxo de caixa para o Estado americano e isso pode ser muito positivo para a retomada da economia americana e incluindo aquelas empresas que têm com clientes aqueles países do Oriente Médio. eu acho que eu vejo nessa lógica de que, em vez de haver um impacto econômico negativo, me parece que, no curto e no longo prazo, o impacto positivo que vai ter, principalmente nesse momento de pandemia Covid-19. Então, onde você tem uma necessidade do Estado investir internamente, auxiliar as empresas, auxiliar todo o setor econômico, eu acho que isso pode ser muito positivo. podem ter certeza que essas regiões, a saída num país, isso vai, não necessariamente significa diminuição do mercado, por exemplo, de ar. Isso, com certeza, tem um impacto, um aumento do mercado, porque esses países vão ter que se se precaver com suas próprias forças contra qualquer possibilidade de instabilização ou de desestabilização. Então, eu acredito que o mercado americano continua nesse sentido. O que vai afetar, o que está afetando todos os mercados hoje é a pandemia. Eu acho que depois dela, com os investimentos anunciados pelo atual presidente americano, você pode ter certeza que essas empresas americanas vão continuar se beneficiando desse mercado. Professor, para a gente encerrar, então, acho que você já adiantou um pouco nessa questão dos impactos que podem gerar essa movimentação no Afeganistão, aqui para a América Latina. O que você destacaria mais sobre o que nós, países latino-americanos, podemos esperar para os próximos meses, depois dessa movimentação? eu espero que principalmente a gente deve estar atento sobre como que vai, qual vai ser o depois da saída, dependendo de como os estados, como o Afeganistão vai ser gerenciado, como vai ter a estabilidade ou a instabilidade, isso pode nos afetar, como eu falei anteriormente, por exemplo, o Brasil que exporta para essas regiões pode sofrer com qualquer instabilidade nessas regiões pode afetar o mercado, pode afetar consumidores, pode diminuir a importação, e isso pode afetar nossas economias. Mas, do outro lado, do ponto de vista geopolítico, eu acho que é interessante perceber que esperamos que não haja uma nova onda de violência naquela região, e eu tenho dúvida se você viu que no Israel, Israel-Palestina, você tem uma onda de violência nesse momento, espero que isso não se alastre naquela região do Oriente Médio, porque isso pode afetar outros, pode nos afetar indiretamente. A gente já está com um dólar muito alto no Brasil, e isso tem empatado a mesa do consumidor brasileiro, para quem sabe que todos os preços aumentaram, então, um aumento da tensão naquela região do Oriente Médio vai significar também um aumento de preço, um aumento de dificuldade em vários, então, a gente vai sentir economicamente internamente. E, quando internamente, a gente tem problemas econômicos, eu acho que os problemas sociais que nós temos atualmente são suficientes, a pandemia, a gente não precisa de mais problemas econômicos sobre essa dificuldade, porque isso automaticamente vai gerar insatisfação, e insatisfação interna significa instabilidade social, instabilidade política, instabilidade econômica. então, são questões muito interligadas do ponto de vista da política internacional. Espero que o Oriente Médio, por mais que se não houver uma diminuição dos conflitos, que não haja um aumento dos conflitos, porque isso pode afetar bastante, inclusive, influenciar nossa arena política nessas eleições de 2022, porque são questões que vão afetar a sociedade, e quanto mais desemprego, mais pobreza, mais problemas internos, mais as opiniões mudam, mais a radicalização aumenta dentro dos países. Isso não é só na América Latina. Eu temo mais para o continente africano, eu acho que a gente vai sentir muito mais que a América Latina, a América Latina está distante, pode ser que o impacto os impactos não sejam diretos, podem ser econômicos. No continente africano, esse impacto pode ser econômico, político e social, porque no continente africano já você tem a representatividade de todos os grupos ditos terroristas do mundo presentes dentro do continente africano. Além disso, você tem todos os países que pretendem combater o terrorismo. Então, a gente tem uma guerra global contra o terror sendo travada no continente africano. Espero que a saída americana nos Estados Unidos não leve a um aumento dessa conflito ou a multiplicação ou a criação de outros grupos naquela região buscando controlar áreas para poder se firmar, para poder financiar outros projetos internos. Eu espero que seja assim. as outras grandes potências atualmente que estão ali na são vizinhas ao Afeganistão, a China e a Rússia, como que elas encaram essa saída dos americanos do Afeganistão? Depende. Eu acho que a China hoje tem uma presença muito forte naquela região, ou pelo menos um planejamento de estar presente naquela região. A Rússia, nem adianta dizer, a Rússia é vizinha, faz fronteira quase com aquela região. Então, com a saída americana, para a Rússia pode ser até um distanciamento, um alívio, eles podem tentar retomar uma influência naquela região. A China, eu acho que o interesse econômico é muito grande, então, há possibilidade de aproximação. Mas, eu acho que os dois não sei se vão ficar muito tranquilos com a saída, porque eu acho que a saída não significa também o fim da influência americana naquela região. Se tivesse, se fosse o fim da influência, você diria que certamente vai haver um vácuo de poder, um espaço para a expansão da China e da Rússia. Mas, eu não acredito que os Estados Unidos vão sair, vão tirar os soldados e, ao mesmo tempo, deixar de influenciar, de controlar, de tentar saber o que acontece naquela região. Obviamente, mesmo com a presença americana naquela região, a disputa por mercado é frequente. Hoje, a China é um grande concorrente, a Rússia é uma grande concorrência, então, essa disputa vai continuar. Eu acho que, com a saída dos militares, pode ser um alívio principalmente à Rússia, mas, para a China, o que vai interessar mais é o mercado. E esse mercado, eu duvido que os Estados Unidos entregue esse mercado gratuitamente para a concorrência. Com certeza, no continente africano, você tem esses três brigando. E não esqueçam que a saída dos Estados Unidos ali também não significa o fim da presença dos soldados, porque, quando você tem ali, no Afeganistão, tem mais de nove mil soldados da OTAN. É quem comanda a OTAN, quem é o principal aliado da OTAN, é os Estados Unidos. Apesar do Trump tentar dizer para os europeus que vocês têm que contribuir mais com a OTAN. Mas tem a presença da OTAN ainda. Então, essa saída dos Estados Unidos pode ser suprida pela presença da OTAN naquela região. Então, esse é um dado que não se pode esquecer, porque a presença da OTAN, de uma outra forma, de um outro jeito, é uma presença americana também. da mesma forma que a França vai sair com seus, suas operações no continente africano, é você substituir as operações francesas por uma operação da OTAN. É seis e meia a duas. Eu acho que eles continuam presentes ainda. Por isso que eu acho que China e Estados Unidos vão estar de olho na região, mas a saída por si só não gera necessariamente uma abertura daquele mercado para esses concorrentes. Então, para terminar, eu gostaria de pedir e solicitar a todos que acessam o canal da Unila e se inscrevam, mandem perguntas, a gente estará à disposição para responder, comentar e se não soubemos, também procuraremos pessoas que saibam responder às suas dúvidas. Obrigado. e se inscrevam